Vídeo novo, assim, iniciando o Togoro na área. O que é isso aqui, Simona? Seu Jair. O que é? Bolo de... Fubá. Fubá? É. Cara, tá cheiroso, hein? Bonito, né? Você que fez? Foi. E antes de você morar aqui, você trabalhava com bolo, é isso? Trabalhava. Caraca, é de família. Minha mãe também sempre fez um bolo... Toda hora ele tá me pedindo um bolo. Caraca. Quer ir lá levar? Vamos lá chamar ele? Vamos lá, vamos ver se ele tá aí. Então é isso, galera. Vídeo novo, Siliciano. Togoro na área. Acabei de tomar meu eizinho. 3VS. Falar pra vocês, hein, Fals. Tô gripado, hein? Dor de garganta. Dor de cabeça bem aqui, ó. Mas isso é o sintoma normal que eu sempre sinto quando eu tô... Não tô gripado. Dor de garganta deu ontem, mas já melhorei. Agora eu tô um pouquinho gripadinho, mano. Não é corona, né? E eu sempre tenho esses sintomas aí, mano. Minha rinite, espirro, não tô tendo tosse. Tô zoado, uma dor no corpo. E falar pra vocês, hein, Fals. Essa parada de ficar em casa já... Vai mexer com o psicológico de muita gente, sabe? Eu tô lutando com o meu psicológico. Não tô saindo. Tô realmente em casa, mansão, mansão, casa. Quando eu tenho que resolver um BO, eu vou lá e resolvo. Que nem o carro. Eu vou lá direto, pego, volto. Mas, cara... Agora a gente dá valor, né? Coisas simples como dar um rolezinho, dar um jet, ir pra academia, né? Mas, creio que tudo tem um porquê, né? Então, vamos lá dar o bolinho pro seu Jair. Vamos ver se ele tá em casa. Fideliza, Fals. Ó, Jair. Jair, tá tranquilão, né, Jair? Tá esfriando, tá não, Jair? Oi? Coloquei o casaco e o portão, Jair, 100%. Olha aqui, ó. Promessa é dívida. A surpresa aí, Jair. O bolzão passando. Olha aqui. Olha lá, Jair. Com pouco açúcar, viu? Tá bom. Depois você me devolve o prato. O prato vai... Não, tem que devolver o prato, né? Sim, ó. Desabem isso aí. Olha lá, Jair, que bolinho pro seu Jair aí, ó. Um café da tarde, Jair. Desabem isso aí, Jair. Mas tá com pouco açúcar. Tem açúcar, não? Tem açúcar, não. Olha lá, quem vai comer é sua filha, Jair. É. Depois fala se ficou bom. Deus abençoe a você, Jair. Amém. Amém, Jair. Espero na vida, tá? É nóis, Jair. Tamo junto, Jair. Tô espero, hein. Tamo junto. Portãozão do Jair, 100%. E é isso, galera. Os moleques aí empilhando um pipa. Que bel que deu na live, pai? O Mac, o Matheus. Você ganhou 100 euro e acabou a live? Não, foi por causa que o Matheus começou a upar vídeo no meio da live. Aí a live travou bem na hora do beijo. Que internet você usa lá na sua quebrada? A mesma que a sua. Como a gente consegue potencializar aqui? Porque, galera, eu vou fazer um projeto aqui de gamer agora, né? Na realidade vai ter quatro computadores, eu vou ter o meu. Fazer stream, quem quiser editar. Não tem como, tem que pedir outra? Como que é ou não? Eu acho que tinha que ter uma internet só pra stream. Era essa, na realidade. Usa muito. Que mulher é pra upar vídeo. É. Não, é pra upar vídeo e stream, mas... Eu vou ligar lá pra ver essa parada aí. O vídeo vai fazer stream. Fica muito lento, velho. Aí é complicado, velho. Mas vamos ver a solução, né? E o canal, pai? Tá indo? Da casa? Da mansão? Até essa semana foi quase 8 mil inscritos em 3 dias. Eu tive muito trabalho, galera. Trabalho, estamos trabalhando. E a mesinha de pingue-pongue aí pra galera. Tudo atualizado. Vamos ver o que o pessoal tá fazendo. Logo menos vai pintar aqui. Aqui as sapateiras que eu comprei pra cada quarto, ó. Atualizando pra vocês, ó. Pum. Vamos deixar tudo organizado. Aqui vai pros quartos. Vamos ver se o Beto colocou o lixo no lixo. Vamos ver, Beto. A única coisa que eu peço pro Beto, galera, é quando... Ô, Beto! Qual o seu objetivo de vida? Todo dia eu tenho que falar com você, meu filho. Eu que tenho que vir aqui, ó. Porque, galera, eu quero que... Então, vai, mas é uma... Mas é uma preocupação sua, pai. Isso aqui é a junta barata, a junta rato, a junta... Tudo que é ruim. Só obrigação de vida. Amarrar e limpar, né, galera? Obrigação de vida do Beto. Os ovos acabam muito rápido aqui, hein, velho? Frutap. Galera, manda mensagem pra Frutap. Manda mensagem pra Frutap. Manda mensagem pra Frutap que não é estar sem Frutap. Eu vou levar um pouquinho de linguiça lá pra... Punículas, mano, da quebrada ali. Levar uma linguiça pra ele. Tirar um punhão. É pra levar Frutap também. Mas vamos levar uma linguiça. Eu vou comprar algumas coisas pra ele ali também. E vamos fazer uma... Uma surpresa pra ele. A família dele, né? Merece, Félix. Não consigo ajudar todas as pessoas que vocês querem. Eu quero fazer o drive-thru lá. Onde as pessoas levam comida e trocam por alguma regata minha. Eu vou fazer essa semana. Não tive a oportunidade de fazer. Esse quarto aqui vai vir surpresa, viu, Félix. Esse quarto aqui vai vir surpresa. Ô, moé, tá bem? Tô. Só de boa? Só de boa. Aí sim, hein. Logo menos vai fazer coisa boa aqui nesse quarto. E eu vou cobrar a Sayuri nesse... Ela tá dormindo? Ela acordou cedo hoje. E tá na onde? Não sei. Vai ser Sayuri. Lazarenta. E não tem vídeo no canal dela, galera. Lazarenta da Sayuri. Esse quarto aqui tá acabando, ó. Graças a Deus, eu já vou... Na realidade, eu vou fazer... Eu coloco o box aqui, galera. Só pra atualizar pra vocês aí. Vocês que eu não gravei, né? Colocou o box. Acho que logo menos vai colocar a privada. Esse aqui vai ser um dos quartos que eu vou montar pra receber pessoas. Acho que eu vou dormir aqui enquanto não vem pessoas. Vou trazer meu PC. Vou fazer... Editar meus vídeos aqui. E eu corto o banheiro também finalizando. Vamos ver quem tá no quarto. Eu sempre peço pra... Sempre peço pra galera deixar... Esse quarto aberto pra não ficar com cheiro de urukubaca, velho. Eu comprei a divisória pra galera guardar as coisas aqui. Tá vindo o guarda-roupa, mas não tem como. Ainda tá se adaptando, ó. Que nem esses tênis aqui, ó. Comprei a sapateira. Já era pra ter colocado a sapateira aqui, né? Pra não deixar o tênis jogado no chão, ó. Então, é... Eu tenho que cobrar até isso, os moleques do... Que é o quarto dos meninos, né? Quem tá dormindo é o pintor Maromba, o Vesgo, a Moralha e o Matheus. Então, eu já vou dar uma comida de rabo neles, colocar a sapateira aqui e... Organizar, né? Aqui vai ser o quarto das meninas, porque eu comprei... A parada é errada, eu comprei a cama... Comprei a cama mais barata e é cama pequenininha, mas pras meninas tá bom. Dá pra dormir, né? A divisória pra elas tem que deixar isso aberto pra não... Deixar o cheiro, né? Eu sempre falo pra deixar... Quarto aberto, janela aberta. Dia em dia é a hora pra deixar a janela aberta. A noite não pode, a gente pode fazer barulho pros vizinhos, né? Deixar aberto a ventilar, né? Deixar a ventilação entrar. Ó os vidros aqui, eu coloquei vidro aqui, galera, ó. Aqui tem que tomar muito cuidado, velho. Vou ter que colocar uma proteção aqui, porque logo ou menos eles vão quebrar. Não é não, pai? Colocar uma proteção aqui? Tem que ter. Tem que ter na maçaneta, pra que a porta não bate com força, porque aqui bate muito vento. E aí, pai, tá gostando de passar uns dias aí? Galera tá tratando bem, hein? Tá tendo comida, arroz e frango? Tá. Tá tendo treino na laje aí também? Treino na laje. Então é isso, galera. Muralha. Então coloquei janela aqui também, ó. Ó, tem piso sobrando, né? O Tadalafelas quebrou ali, mas eu vou trocar já, tranquilo. Então eu quero deixar a casa, se eu tô aqui pra resolver B.O. Mas eu não tô aqui pra trazer B.O. pra ninguém. Meu objetivo de vida é arrumar os B.O.s. Eu vou, ó. Aqui. O Tadalafelas foi pesado, velho. Vou botar aqui. Então o meu objetivo é, ó, colocou janela aqui também, ó. O vento tá muito forte pra empinar pipa, eu não gostava de empinar pipa nesse vento forte, não. Muito forte, velho. Mas ó... Olha, mano, essa vista, velho. Isso aqui me motiva, sabe? Eu tô um pouco cansado, um pouco triste. Não digo triste, né? Depressivo, mas essa quarentena é a segunda onda que eu falo, né? O psicológico das pessoas, né? Imagina quem tá devendo, quem perdeu o emprego, né? Quem já tava em crise antes da pandemia. Eu digo crise financeira, eu digo crise conjugal, crise familiar, crise, todo tipo de crise antes da pandemia. Agora veio a pandemia, fudeu, mano. Tem gente que realmente é passando dificuldade, hein? Depressão. Tudo vai potencializar agora. Então o que a gente tem que ter em mente agora é a família, né? E ter fé. Se há vida, há esperança. Essa é a frase dessa pandemia aí que eu quero levar pra vocês. Se há vida, há esperança. Então tá acabando, fela. Sabadão, os pintor maromba aí tá no corre. Jairzão é tranquilo, olha lá, o horário de tranquilidade de quem vivido, olha lá. Olha lá o Tonhão, pai da Natália. E você que não acompanha, galera, o Jair é tio do Choco. Irmão, o Choco mora ali, né? A mãe do Choco ali, a irmã do Choco. Olha o estilo do Choco ali. Foi sonho. Foi sonho. E aqui onde é a mansão, galera, era a academia do Choco, mano. Que preguiça. Chegou. Cheirão de perigo, mano. Med tem tudo, velho. Ele que é o câmera da Ibtv. Ele só é o câmera, não é mais nada. Ele dá carteirada nas moedas falando que é o dono, mas ele só é o câmera. Ele tinha um puta potencial. Que nem o Matheus, mano. O Matheus vestiu a camisa e é uma preguiça, né? Por isso que eu tava sentindo já um cheiro. Já treinou? Treinou daqui a pouco. Fiz card já. Tomei o meu aí. A garagem será pintada também, galera. Preciso distribuir ainda as pipas ainda. Distribui pipa pra caramba na quebrada, mas ainda tem pipa pra caramba pra ser distribuído, né? Vou dar uma aquecida nas motos que estão aqui. A Tigre e a Hornet. Tem as linhas aqui que eu vou utilizar, né? Pra empinar. Tudo tá dando certo, galera. Graças a Deus aí. Vamos ver que cor que vai ser essa garagem. Pensei a garagem meio need for speed, meio need... Meio veloz furioso. Agora vamos dar ligadinha na Hornet, fi. Vamos ficar surdo, velho. Vamos. No! Tá aquecidinha, não? Não. Vou gravar aqui só o botão aí quando você... Oi? Pensei a deusa. E aí e aí a que tá sem o tem um pouquinho esses dias os ventos estão muito fortes meus dedos estão sendo talhados por que você não fica na pipa, Beto? minha mãe não deixava? eu falava que você saísse de casa e ia ficar vagabundo o que? você saísse de casa e ia ficar vagabundo você ficou vagabundo aí de casa, pai? caralho, velho o que que foi os vizinhos aí, Beto? o cara cantou o pneu ali gritando eu odeio gente que faz isso eu que me lasco galera vi uns moleque aí de moto e tipo parou aqui na frente de casa segura e começou a atirar de giro ai o vizinho achou que era eu mano tudo é eu aqui na casa na vizinhança agora quando eu não tinha moto quando eu era pobre e louco ninguém dava atenção todo mundo lançou um foguete lançou um robô caramba, que louco Beto, eu tava de boa eu vi vamos pôr um escotão, Beto esse cara gosta de pegar na minha rabiola porque meu pipe é grande meu pão escotão segura ai Beto tem uma mulher O que é isso aqui, pai? Eu quero ajudar, mano Conseguir um trampo Prometir pra mim mesmo Que eu ia ajudar as pessoas É o que eu tenho, mano Sério mesmo? Sério Caralho, nós nascemos juntos aí Tá na rua com a gente Aí você viu o vídeo lá ajudando? Vi Caralho, viado Não vai te fazer falta, não? Não Certeza? Tem Porra, Fernando Obrigado, hein, pai Vou levar pra família ali já Fortalecer ela Mano, obrigado, hein, pai De nada Tamo junto, mesmo? Tamo Valeu, pai Caralho, agora meu coração partiu Viu, Felas? Esse moleque é o moleque Que nasceu comigo, tá ligado? A gente brincava Jogava bola Empinava pipa Batia figurinha Mano, o moleque é humilde, mano Meu coração partiu agora, tá ligado? E... Caralho, mano Ele deu alguns alimentos aqui Eu vou levar lá já Pra família do... Do Nicolas, tá ligado? Aí, mano Caralho, Felas Você vê em um momento de crise Puta, mano Meu coração partiu, velho Faço mesmo Caralho, Felas Ainda existe pessoas boas no mundo Tô finalizando o vídeo, galera Deixa o comentário Deixa o like Pelo menos uma vez por dia Vai ter vídeo Pelo menos, né? Então sempre atualiza o site O... O... Caralho, o canal O site também tá funcionando ShapeNexplicava.com.br Tá pra chegar as máscaras, né? Todo pedido que for A gente vai mandar Vou até cobrar aqui O cara que eu mandei fazer Então fideliza no like Fideliza no comentário Vamos pra cima Pé no chão Essa é a vida e a esperança